Olá, eu sou Guia Cagliani, membro da Coordenadoria e Editais da Lei Aldir Blanc. Nós viemos por esse vídeo explicativo ensinar a vocês como se inscreverem nos editais de credenciamento. Tem alguns caminhos, um deles é através da página do governo paraiba.pb.gov.br e aí você vai rolar até aparecer o banner Lei Aldir Blanc na Paraíba, inscreva-se aqui. Clicando nesse banner, vai entrar direto, está carregando aqui, entrou, aqui vocês vão ter a página. E aí eu vou mostrar uma segunda forma. A segunda forma é entrar no Instagram da Secult, e isso você pode fazer no seu celular ou direto no computador. Então, instagram.com.br secult.pb ou direto no seu celular, arroba secult.pb. Aqui na biografia, você vai encontrar o link direto. Clica nele e ele vai abrir a mesma página. Ou então, se você não quiser entrar em nenhuma página antes, você já digita no seu navegador. www.paraíba.pb.gov.br Tudo junto, Lei Aldir Blanc. Czinho mudo no final. Vou fechar as outras abas para facilitar. E aí a gente tem a página inicial do Hot Site da Lei, de todos os editais da Lei. Aqui vocês têm todos os editais. E todas as informações precisas. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre os editais de credenciamento. Nessa aba aqui, credenciamentos, vocês vão ver que tem dois editais. O Fernanda Benvenuti e o edital Chica Barrosa. O edital Fernanda Benvenuti é para artistas, iniciativas, grupos, que vão apresentar uma proposta direto nas suas plataformas da internet. Ou seja, no seu YouTube, no seu Instagram, no seu Facebook, ou nas plataformas de reunião online, também pode acontecer. Depende da proposta que vocês vão lançar. Já o edital Chica Barrosa é para as atividades formativas. Então, um curso, uma oficina, um workshop, uma palestra, uma mesa redonda, também para acontecer nas plataformas online dos próprios artistas e participantes. Eu vou entrar aqui no edital Fernanda Benvenuti. É importante que vocês leiam primeiramente o texto do edital. O texto ele vai pedir e já vai te avisar sobre documentos que você tem que ter em mãos. Então, é importante que vocês deixem uma pasta no seu computador com esses documentos bem acessíveis. Praticamente todos os editais vão solicitar as mesmas documentações ou documentações muito similares. Cada edital, ele homenageia uma mulher que contribuiu para a cultura na Paraíba. O edital Fernanda Benvenuti homenageia a Fernanda Benvenuti, que foi uma militante dos direitos LGBTQIA+. E também fundou uma escola de samba do Carnaval Tradição da cidade de João Pessoa. Então, todos os editais vocês vão conhecer um pouco dessas mulheres. E vocês vão ter um breve resumo do que se trata o edital. No caso do edital Fernanda Benvenuti, é a contratação de 410 propostas para transmissão na internet. As inscrições vão até o dia 26 de outubro. Os dois credenciamentos têm o mesmo prazo de inscrição, 20 dias. Começamos dia 7 de outubro e finaliza dia 26 de outubro. Tudo é feito pela internet. Então, não tem necessidade de vocês saírem de casa para fazer a inscrição presencial. Você pode fazer da sua casa, do seu próprio celular, inclusive. E aqui, ó, temos um banner. Faça sua inscrição. Você pode clicar nele. Aqui tem o edital, né? Você abre o edital e tem todos os modelos de anexos que vocês vão precisar para entender um pouco melhor o edital. Ou que vocês precisem, porventura, anexar na própria ficha de inscrição. Eu vou direto na ficha. Faça sua inscrição. Pronto. Ficha aberta. Ele já explica mais ou menos sobre o que trata o edital. Ficha de inscrição para o edital 003. E aí tem um breve resumo de todas as categorias. Tudo aqui. Para esse edital, a gente vai precisar ter uma conta Gmail. Isso é importante para se inscrever em qualquer um dos editais. Mas isso vocês conseguem fazer rapidamente. Criar uma conta específica para isso. Então, eu vou digitar o meu e-mail aqui. Não é para usar o meu e-mail, né? Cada um usa o seu, porque senão eu vou receber as informações. Então, eu vou simular com vocês uma inscrição. Então, eu coloquei meu e-mail. Clico se eu vou fazer uma inscrição via pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui eu vou simular uma de pessoa física. Clico e já vou para a próxima. Dados da pessoa física. Aqui vocês vão colocar todos os dados pessoais de vocês. Ou da pessoa que vai ser proponente do projeto. Nome do representante. Nome social, que é para o caso de pessoas trans. Número de telefone 1 e 2. Endereço eletrônico, novamente. Porque vai que você tem um outro endereço. Que também use para comunicação. Data de nascimento. Número do RG. Número do CPF. Número do seu NIT, PIS ou PASEP. Esse documento é extremamente importante. Sem ele, a gente não consegue efetuar o pagamento. Porque há o desconto de alguns impostos direto na fonte. Isso está bem explicado no edital. O endereço do representante. Com todas as informações de número, complemento, bairro, município, CEP, estado. E algumas informações sobre o proponente. O sexo, a cor ou raça, a identificação de gênero, orientação sexual. Sobre o que deve ser obrigatório para preencher. Tudo que tiver com esse asteriscozinho aqui, vermelho, é obrigatório ser preenchido. Portanto, nome social é só para quem é trans. Se você não é uma pessoa trans, você não precisa preencher esse campo. Número de telefone. Existem dois campos para telefone. O segundo número de telefone não é obrigatório. Mas se você quiser colocar o número de outra pessoa do seu grupo. Ou de alguém que mora na mesma casa que você. Ou, por exemplo, o seu telefone fixo e o seu número de celular. Enfim, quanto mais possibilidades de a gente contactar vocês, melhor. Data de nascimento. É importante que vocês coloquem na data de nascimento dia, mês e ano. E o ano com quatro dígitos. Não escrevam por extenso. Só vai aceitar a numeração aqui nesse campo. Eu vou fazer um preenchimento rápido dessa primeira parte para a gente ver a segunda etapa. É importante não colocar espaço nem parênteses no número de telefone. Vocês podem colocar tudo seguido, tudo coladinho, como eu coloquei aqui. Por exemplo, 83999999999999999999. Não pode botar nenhum ponto, nenhum traço, nenhum parênteses. Endereço eletrônico. Vou repetir o mesmo lá de cima. A data de nascimento é obrigatório. Eu vou botar primeiro de janeiro de 1980. A pessoa precisa ser maior de idade. Tem que ter mais de 18 anos para participar dos editais. Tá vendo se eu colocar as barras, ele não aceita. Só aceita se for o número seguinte, tá bem? Número de identificação, eu vou colocar qualquer numeração aqui, porque vocês botam onde vocês. O número de CPF, também só pode número. O número do PIS ou PASEP. O endereço da Rua X. O número, número 1. Não tem complemento. O bairro Y. O município Z. E o CEP. Também uma numeração. Estou botando mais números do que possível. É sexo feminino. No meu caso, eu sou branca. Mulher cis. E o heterossexual. Vocês podem responder com as informações sobre vocês. Sobre o proponente ou a proponente. Esses dados, eles não vão ser usados fora da manilha de avaliação e de entre os integrantes das comissões, certo? Eu vou, clico em próxima, já vou para a segunda etapa. Que é onde eu vou anexar as minhas documentações. Então, eu deixei uma pasta pronta aqui. Com alguns documentos. Né? Esses documentos aqui, eles não são documentos válidos, né? Eu deixei tudo pronto em PDF. Na verdade, Cláudia deixou tudo pronto aqui. Os PDFs ou os JPGs, PNGs. São os arquivos que a gente vai aceitar. Vou começar aqui, meu documento de identificação. Você vai tirar uma foto dos seus RG, frente e verso, ou da sua CNH, ou da sua carteira de trabalho. Um documento que tenha foto, sua carteira de trabalho. A gente colocou aqui possibilidades de documentos que a gente aceita. Então, eu vou escolher aqui esse documento para inserir. Selecionar arquivos. E vou na minha área de trabalho, na minha pasta. Eu vou botar aqui, minha carteira de trabalho. Abrir. Fazer o pilão. E vou lá. Ele vai upar esse arquivo. Tá aqui, ó. Apareceu tudo bonitinho. É só um arquivo, gente. Não adianta mandar um arquivo com a frente e outro arquivo com o verso. É um arquivo com frente e verso. CPF é a mesma coisa. CPF é a mesma coisa. Selecionar arquivos. Eu vou botar o RG, CPF, título de eleitor. No caso, não precisa disso tudo, né? Esse é só o arquivo que eu tenho aqui para fazer o upload como exemplo para vocês. NIT, PIS ou PASEP. Esse sim é a minha carteira. Geralmente, o NIT, o PIS ou o PASEP tem na sua carteira de trabalho. Pode ser que tenha também. Se você tem um cartão cidadão, também serve a foto do cartão cidadão. Ou o print da tela do site da Caixa Econômica. Ele também funciona como comprovação do seu NIS, NIT, PIS ou PASEP. Não coloquem o número por escrito apenas. Se vocês colocarem no Google. Como saber meu número do NIT, ou do PIS ou do PASEP. Vai aparecer vários tutoriais dentro do site do INSS ou da Caixa. Que você digita alguns dados e vai sair uma comprovação válida para a gente, tá? Então, vou upar minha carteira de trabalho. Para como comprovação do meu NIT. É importante que apareça seu nome e o número. Não adianta a parte da inscrição que só tem a inscrição no NIT, por exemplo. Tem que constar os dois. Eu tenho que saber que esse NIT é seu. Comprovante bancário. Mesma coisa. É um documento que contenha seu nome ou nome do proponente. E o número da conta, agência e banco. Então, pode ser uma foto do seu cartão. Pode ser um documento do próprio banco. Pode ser uma cópia do cheque. Enfim. Contanto que tem esses dados que eu falei para vocês. Tem aqui um comprovante de depósito. A gente não está interessado em saber valores. A gente pode pegar só o cabeçalho desse documento, certo? Vocês podem recortar tranquilamente. E a declaração de representante da iniciativa. Essa declaração vocês encontram no anexo 1 do edital. É esse link aqui. Anexo 1. Modelo de declaração de representante de grupo. Você vai ou abrir com o seu drive. Ou você vai fazer o download aqui. E aí você coloca o nome. No caso de representantes de iniciativas coletivas. Ou grupos com mais de uma pessoa. Duos, trios, grupos. Tudo que for proposto para ser apresentado. Com a participação de mais de uma pessoa. Precisa dessa declaração de representatividade. Nome completo do integrante do grupo. Com o CPF e o endereço. E todo mundo aqui. Elegendo. Pertencente ao grupo tal. Declaramos. Que aí escolhem alguém. Esse representante. Que vai ser esses dados acima. Como representante. E todo mundo assina embaixo. Esse documento está editável. Está em .doc. Então se vocês fizerem o download. Vocês podem formatar da melhor maneira que vocês acharem. E com a quantidade de linhas que contemplem o número de integrantes do grupo de vocês. Vou voltar para a ficha. Eu vou adicionar aqui um documento como se fosse a minha declaração. Lembrando que a gente vai verificar todos esses documentos. Então não adianta fazer como eu fiz aqui. Botar uma folha em branco. Porque a gente vai constatar que o documento não está. Não está. Igual ao que a gente gostaria que tivesse. Ou é o documento que a gente precisa que seja. Próximo. Aí a gente vai para declarações que a gente está emitindo em primeira pessoa. Eu declaro não ter sido contemplado em outro concurso municipal de premiação. No âmbito do inciso 3. Isso é uma determinação do decreto estadual. Em consonância com o decreto federal. Da lei que diz que a gente não pode condensar recursos no mesmo proponente. Então se esse mesmo proponente já recebeu um prêmio num edital na sua cidade. Ele não vai poder participar desse edital a nível estadual. Caso o resultado na sua cidade ainda não tenha saído. Você marca aqui que não foi contemplado ou contemplada nisso. E aí nós vamos para a declaração de residência. Dizendo que esse proponente ou essa proponente reside na Paraíba há pelo menos 4 meses. Negativa de vínculos. Declarando que não tem nenhum vínculo com funcionários da Funesc ou da Secult ou de suas vinculadas. Ou não é funcionário desses órgãos. Uso de imagem. Autorizando o uso de imagem. Responsabilidade e veracidade. Dizendo que tudo isso que você declara é verdadeiro. E você assume a responsabilidade caso não seja. E a ciência de direitos e deveres. De tudo que está escrito no edital. Você declara que está ciente dos seus direitos e dos seus deveres neste pleito. Neste certame especificamente. Clica. Passa para a próxima. E aí você vai chegar na parte específica do edital. Você vai dizer qual é a sua categoria. Eu vou dizer aqui que eu sou um artista solo. Próxima. Vou dizer o nome do meu grupo. Ou o meu nome artístico. Eu vou botar A. Qual é a minha linguagem artística. Eu vou botar Dança. Vou relatar brevemente como o meu grupo ou o meu fazer artístico valoriza questões étnicas e de gênero. Ou seja, mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, ciganas, indígenas ou quilombolas. E como representa altas identitárias. E que tem origem em centros urbanos novos ou periferias interiores. No meu caso eu sou de João Pessoa. Então eu não vou falar de interiores. Eu posso mencionar meu trabalho na periferia. Eu posso mencionar o fato de eu ser mulher na minha arte. Se meu grupo tem representação de LGBTQIA+, eu menciono nesse campo. Ou se eu sou um artista solo, LGBTQIA+, eu menciono também nesse campo. Se eu pertenço a alguma etnia, eu vou mencionar nesse campo novamente. E dizer como o meu fazer artístico valoriza essas questões. Porque eu posso ser de uma etnia, mas não ter um trabalho que valorize essas questões. Tudo isso você vai relatar em primeira pessoa. Com suas próprias palavras. Não precisa fazer uma tese ou uma dissertação. Pode ser algo bem simples. Apenas um relato. E aí eu vou deixar esse relato em aberto aqui. Mas ele é um item não obrigatório, certo? Então se você não tem nada disso, você não vai precisar escrever. Eu não vou escrever nada aqui para facilitar. Então vamos lá. Aqui vem outros anexos. Você tem que ter o currículo. E o histórico do grupo, né? Esse currículo é importante que tenha um relato de outros trabalhos que vocês fizeram. De apresentações. De prêmios. De tudo que o grupo fez ao longo dos anos de existência. Ou o que esse artista fez. Também, novamente. Não precisa ser 500 páginas. Pode ser algo em duas laudas, três laudas. Mas na parte textual, certo? Aqui, comprovações. O próximo item são as comprovações de atividade do grupo. Então você vai juntar num PDF único. Todas as clipagens, como a gente chama. Recortes de jornal. Prints de site. Cópias de programas. Ou panfletos. Ou folders de eventos que o grupo participou. Pra poder comprovar aquela parcura escrita que vocês mandaram anteriormente. Nesses itens aqui. Link complementar 1 e 2. Você pode colocar links. Eu já tenho um salvo aqui. Eu faço conta que esse outro é um diferente. Mas são links que mostrem o seu trabalho. Então, se você já tem no YouTube. Ou no próprio... Ou o seu grupo tem um Instagram. Ou tem um perfil do Facebook. Ou você tem uma página, um site. Você pode botar links. De vídeos ou links de sites mesmo. Que vocês acham que vai complementar. Na avaliação. Dessa parte do currículo. Sobre o formato. No edital vocês vão saber. Vocês vão perceber que existem. Três formatos. Possíveis. Pra se realizar. O Fernando Benvenuti. E o Chica Barrosa. É um vídeo inédito. Um vídeo não inédito. Ou registro. Ou uma live. O único que vai pedir o arquivo. É o vídeo não inédito. Ou registro. O vídeo. Você vai ter que botar o link desse vídeo. É o mesmo vídeo que você vai apresentar para o seu grupo. Caso seja em alguma plataforma que necessite senha. Você vai escrever a senha aqui. Certo? E aí. Passa para a próxima etapa. Que é uma proposta. É uma descrição dessa sua proposta. Eu vou botar o título da minha proposta. A Dançando. Muito criativa a minha proposta. A Dançando. Já que meu nome é artista. Esperar, né? Vou escrever uma sinopse. Breve. Vou escrever qualquer coisa aqui. Uma sinopse breve do meu trabalho. Cerca de um parágrafo. E eu vou fazer os detalhes da minha proposta. Eu vou botar nesses detalhes. Se é um vídeo inédito. Eu vou botar como eu vou realizar. Aonde eu pretendo filmar. Se é um vídeo não inédito. O registro. É como foi gravado. A data. Se foi um evento. Eu vou dar detalhes sobre isso. E também eu posso detalhar aí. Como isso vai ser colocado em prática. Eu pretendo colocar no meu YouTube. Então, eu vou. Pretendo colocar no final de semana. Deixar por um mês. Para as pessoas assistirem meu vídeo. Ou por 15 dias. Ou por um dia. Enfim. Isso é que vocês vão decidir. E depois vocês vão botar a ficha técnica. Botar. Vai o X. Todo mundo que participou do seu trabalho. Dessa proposta específica. Lembre-se que para live e para vídeo inédito. Vocês não vão precisar colocar o arquivo. Certo? Vocês vão precisar apenas descrever. Eu vou voltar para vocês verem. Vocês vão precisar apenas descrever as suas propostas. Vou botar aqui uma proposta de live. Como seria? Você vai botar apenas um link de referência de um trabalho seu. Você pode botar mais de um link de referência de trabalho seu. Então, a minha proposta vai ser uma live com a minha pessoa dançando no meu Instagram. Então, eu boto outros links de outros vídeos comigo dançando. Eu dançando em grupo. Ou se eu participei de outras lives nesses momentos. Pode botar esses links aqui. E aí, eu venho para a proposta. São os mesmos cantos. Vou para a última etapa. E sua inscrição foi realizada com sucesso. Está carregando aqui. Sua inscrição foi realizada. Vocês vão receber provavelmente um e-mail confirmando essa inscrição. E com o resumão de tudo que vocês colocaram na ficha. É isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, cada edital tem seu e-mail. Nesse caso aqui, o Fernanda Benvenuti é editalfernandabenvenuti.com Vocês podem encontrar isso aqui, ó. No finalzinho da página do editalfernandabenvenuti. O Chica Barrosa, que é de proposta de ação formativa, é editalchicabarrosa.com A gente está aguardando a inscrição de vocês.